Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto bem legal sobre a psicologia das cores. Eu descobri a minha cartela de cores no ano passado e desde o ano passado eu super amei, eu super fiquei afim de estudar sobre esse assunto da colorança pessoal dentro da colorança pessoal, psicologia das cores. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as cores mais específicas para a cartela de inverno profundo, que é a minha cartela de cores. E eu vou compartilhar com vocês a psicologia das cores, o que as cores transmitem, as cores da minha cartela, as cores da cartela de inverno profundo, o que elas transmitem, as combinações delas, o que... que mensagem essas cores passam. Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês esse vídeo que é bem legal, que é bem interessante. Eu espero muito de coração que vocês gostem. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês esse assunto nesse universo de cores, nesse universo de coloração pessoal, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo de coloração pessoal, de cartela de cores, de cores, de mensagens, as mensagens que as cores passam, tá bom? Se você já sabe qual é a sua cartela de cores, se é inverno profundo, se é qualquer outra cartela, comenta aqui abaixo qual é a sua cartela de cores. E se você é inverno profundo, comenta aqui abaixo também, que aí eu vou saber, conhecer vocês, eu vou saber de que cartelas vocês fazem parte, tá bom? Então a gente pode compartilhar aqui as nossas dicas e as nossas experiências com a nossa cartela de cores. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu descobri a minha cartela de cores, eu descobri a minha coloração pessoal ano passado. O ano passado, em julho, eu descobri, eu fiquei encantada quando eu descobri, eu fiquei, assim, muito encantada mesmo quando eu descobri que eu fazia parte da cartela de inverno profundo. A cartela de inverno profundo é uma cartela muito linda, eu sou... Eu sou suspeita a falar, né, porque eu amo a minha cartela, sou um inverno profundo que amo muito a minha cartela e gosto de explorar as cores dentro do possível, dentro do arsenal de roupa que eu tenho, de cores, de maquiagem, dentro do que eu tenho, das coisas que eu já tenho, eu gosto de explorar bastante as cores que tem dentro da minha cartela. Para você saber, para você descobrir a sua coloração pessoal de que cartela você faz parte, é necessário que você faça uma consultoria com uma consultora de imagem, né, uma consultora que faz essa análise da sua pele, análise de que cartela você faz parte. Então é muito importante você fazer uma consultoria mesmo para você ter certeza de que cartela você faz parte, de que cartela é a sua pele, de que cartela faz o seu universo. Mas se você não sabe a sua cartela de cores ou se você não tem como investir agora, hoje, em uma consultoria para você descobrir a sua cartela de cores, tem algumas dicas, né, que a gente pode usar, lançar mão dessas dicas, que a gente pode ter alguns indícios de algumas cores que melhor harmonizam com a gente. Quando a gente descobre a nossa coloração pessoal, fica mais fácil a gente harmonizar as cores com a gente, porque a gente faz parte de uma determinada cartela e essa determinada cartela diz da nossa personalidade. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico mais detalhadamente sobre a coloração pessoal, como eu descobri a minha cartela de cores, como foi a minha consultoria. Tem um vídeo que eu deixo linkado aqui nos cards para você assistir esse vídeo depois. Mas, como eu estava falando, se você não sabe ou você não vai investir agora numa consultoria de imagem, a dica é você observar as cores que mais tem o seu guarda-roupa, as cores que você mais compra, as cores que você mais usa, sabe? Porque essas cores possivelmente estarão dentro da sua cartela, porque o nosso cérebro é muito interessante, assim, esse universo é um mágico. Porque quando a gente se interessa por uma determinada cor, que essa cor se repete muito, assim, no nosso guarda-roupa, na nossa roupa, na nossa maquiagem, nos nossos acessórios, isso tem, isso indica muito, assim, é muito provável que essa cor esteja dentro da nossa cartela. Então, se você observar, você vai ver, você vai perceber essas cores dentro do seu guarda-roupa, nos seus acessórios e na sua maquiagem. Quais são as cores que mais se repetem? Possivelmente essa cor estará dentro da sua cartela. E como o vídeo de hoje, né, dentro da cartela de inverno profundo, eu vou falar pra vocês as cores, que mensagem elas passam, né? Então, outra dica interessante também é você pegar essas cores, como as cores diz muito da nossa personalidade, a nossa cartela diz muito da nossa personalidade, daquilo que nós somos, daquilo que nós, como que a gente é, a gente pode usar o que essas cores transmitem e ver se aquela cor combina com aquilo que a gente é. Deu pra entender? Mais ou menos, por exemplo, se você é uma pessoa alegre, você pode usar as cores alegres, se você é uma pessoa mais introvertida, você pode usar cores mais sóbrias, cores mais neutras. Então, cada cor ela vai transmitir uma mensagem. E você sabendo qual mensagem cada cor transmite, você pode usar essa informação e reproduzir essa informação nas cores em você. Outra coisa bem interessante também na psicologia das cores é você utilizar as cores não só pra, sim, pra harmonizar, pra deixar você mais harmônico, mais bonito, mas também pra tentar modificar um estado que você esteja. Por exemplo, se você está triste, geralmente quando a gente está meio triste, meio pra baixo, a nossa tendência é escolher cores, meio que inconscientemente escolher cores que nos deixem mais quietos. Mas se você quer sair desse estado de tristeza, por exemplo, de melancolia, você pode escolher cores mais alegres naquele dia. Então, você pode, sabendo o significado que as cores transmitem, podemos usar essa estratégia para sair da bad, por exemplo, vamos usar cores mais alegres. Ou se você vai pra um ambiente mais, um ambiente que você quer transmitir uma mensagem de deixar quietinho, deixar ficar quietinho, então você vai usar aquelas cores mais sóbrias. Assim vai, você vai, a psicologia das cores é muito interessante porque você pode utilizar ao seu favor pra mensagem que você quer passar. Se você quer passar uma mensagem de mais alegre, você usa determinada cor. Se você quer passar uma mensagem de mais, deixa eu quieto aqui, você usa determinada cor. Ou se você quer usar pra você mesmo, você está num estado de tristeza, você quer dar um up no seu, no seu, dar um ânimo, sabe? Então, você usa cores mais alegres. Então, é pra isso, assim, a ideia principal desse vídeo é pra isso, pra você utilizar as cores a seu favor. Utilizar essas cores não só na roupa, sabe? Não só na roupa, mas nos acessórios, na maquiagem, no cabelo, nas unhas, em tudo, sabe? Nos acessórios, enfim, de uma forma geral. Você pode usar, lançar mão desses recursos da psicologia das cores pra dar esse up no ânimo. As informações principais, gente, desse vídeo que eu tô fazendo aqui, eu dei uma estudada. E onde eu mais estudei foi numa aula, num aulão de psicologia das cores que eu comprei da Célia Leite, que, inclusive, a Célia Leite foi a minha consultora. Foi a consultora que descobriu pra mim a minha coloração pessoal. Então, ela tava no final do ano vendendo uns aulões, uns aulões de vários, vários assuntos. E um desses aulões era o aulão de psicologia das cores. Então, a maioria, né? A base desse vídeo aqui eu peguei nesse aulão da Célia Leite, que, inclusive, eu indico bastante pra vocês que não seguem a Célia Leite lá no Instagram. Se você tem, assim, tem interesse, né? Por cores, por saber a sua coloração pessoal, o Instagram da Célia é muito, muito interessante porque ela dá muitas dicas, muitas dicas legais pra, tanto pra quem já sabe qual é a sua cartela de cores, quanto pra quem não sabe. Então, é muito interessante, é bem interessante mesmo você seguir a Célia Leite lá no Instagram. Procura lá no Instagram Célia Leite que você vai encontrar o Instagram dela e você pode seguir que ela dá dicas muito, muito, muito proveitosas, assim, nessa área da imagem, de vestuário, de tudo, assim, sabe? Nesse sentido, assim, de consultor de imagem. Então, vamos lá, gente. Vamos direto ao ponto, né? Falar sobre o que cada cor significa dentro da minha cartela de cores, que é Inverno Profundo. Tanto que no aulão da Célia tem o... Quando ela vai falar do Inverno Profundo, né? A forma como ela descreve, como eles descrevem, tanto ela quanto o Lucas. O Lucas é o esposo da Célia, eles dois trabalham juntos. E a forma como eles descreveram a cartela de Inverno Profundo é muito interessante. A cartela de Inverno Profundo, eu até anotei aqui, é a cartela das pessoas fortes e misteriosas. Então, a gente imagina o inverno, né? Aquele pleno inverno, inverno mesmo, inverno profundo. Aquele ar de mistério, aquele ar, assim, bem... bem forte, né? Porque as pessoas que passam pelo inverno têm que ser pessoas fortes, né? O inverno... Tanto que quem mora em regiões de frio, muito frio, assim, são pessoas fortes, né? Pra suportar o frio mesmo do inverno. Então, como eles descrevem, a cartela de Inverno Profundo é as pessoas fortes e misteriosas. Geralmente, quem é dessa cartela de Inverno Profundo são as pessoas fortes, misteriosas, corajosas. Então, ó... Tira o porrado e bomba dessa cartela. São pessoas que aguentam o tranco mesmo. Tudo isso é misturado com as pessoas fortes e com esse ar de mistério. São as pessoas que não se revelam fácil, sabe? São as pessoas que não se entregam fácil, não... 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 não abrem o jogo fácil, assim, pra qualquer um. Então, vamos lá, gente, direto ao assunto das cores, né? O que cada cor significa. Então, eu vou primeiro falar do dourado e do prata. Quem é da cartela de Inverno Profundo sabe, né? Sua consultora deve ter te falado. Isso, se não falou, era pra ter falado. Que quem é da cartela de Inverno Profundo pode usar tanto o dourado quanto o prateado. Tem outras cartelas, né? Eu acho que outono, se eu não me engano. Outras cartelas, outono, primavera ou verão, que tem determinadas cartelas que não pode usar prata e tem outras cartelas que não pode usar dourado. Eu sei mais da minha cartela que é Inverno Profundo. Quem é Inverno Profundo pode usar tanto dourado quanto prateado. Então, vamos lá. O que significa o dourado? A mensagem que o dourado passa. Quando a gente usa uma determinada cor, essa cor dourada no nosso... no nossa imagem, né? No cabelo, na maquiagem, no vestuário, em tudo. Que mensagem que esse dourado passa? O dourado passa uma mensagem de riqueza. O dourado passa essa mensagem de nobre e exclusivo. Uma mensagem de uma pessoa muito nobre, exclusiva, sabe? Mas, se você usar em excesso, pode ser... pode passar uma mensagem de extravagante. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado e um pouquinho de senso e ver que mensagem que você quer passar. Se você quer passar uma mensagem de nobre e exclusivo, você usa com moderação. Mas, se você já quer chegar com extravagância, você abusa e abusa do dourado, tá? Então, vai depender do que você... que mensagem que você quer passar. Agora, vamos falar sobre o prateado. O prateado passa essa mensagem de moderno e de técnico, sabe? De uma coisa bem moderna. E técnico, respeito. Moderno e técnico, respeito e dignidade. São essas mensagens que o prateado passa. Mas, se você usar ele também em excesso, pode passar uma mensagem de frieza e distanciamento. Então, você tem que ver. Também é a mesma coisa do dourado, né? Se você usa em excesso, passa essa mensagem de extravagância. O prateado, se você usa em excesso, também passa essa mensagem de frieza e distanciamento. Vai depender da mensagem que você quer passar. Então, depois de ter falado desses dois tons, né? O prateado e o dourado, agora eu vou falar pra vocês sobre os nossos melhores neutros. Os nossos melhores neutros da cartela de inverno profundo são o preto, o cinza e o azul marinho. E pra mim, tá? Sabe? Pra mim, pra minha personalidade, o branco. O branco também entra como esses melhores neutros. Então, pra mim, esses são... Pra mim, tá? Mas os melhores neutros dessa cartela são o preto, o cinza e o azul marinho. Pra mim, eu incluí o branco, porque eu amo o branco. Então, são essas quatro cores que pra mim são muito boas pra se usar como tons neutros. Agora eu vou compartilhar com vocês os tons da minha cartela que eu vou descrever pra vocês aqui no vídeo as suas mensagens, as mensagens que eles passam. Os tons vão ser o preto, o branco, o cinza, o verde, o vermelho, o lilás, o roxo e a cor violeta. Então, são essas cores que eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, são essas melhores cores que mais representam a nossa cartela. E... Mas existem outras cores também, tá? Que tem na nossa cartela, mas as cores mais, assim, representativas da cartela de inverno profundo pra mim são essas daqui. E eu vou compartilhar com vocês as mensagens que essas cores passam. Vamos começar pelo branco. O branco é uma cor muito feminina, é uma cor que passa essa mensagem de feminilidade. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de branco, porque eu também fiz a consultoria de mapeamento facial com a Célia e quando eu fiz a minha consultoria com ela, né, o meu rosto tem bastante traços femininos, curvas, né? Então, é meio que inconsciente, é meio que da gente mesmo pra vocês verem como a cartela de cores diz a nossa personalidade. Eu amo branco, então branco passa essa mensagem de feminilidade, então tá tudo ali encaixado, sabe? Ela me representa mesmo. Então, o branco passa essa mensagem de feminilidade, porém, em excesso, pode passar uma mensagem de fraqueza de uma pessoa fraca. Então, tem que ter cuidado aí pra usar os tons. As cores contrárias ao branco que dão um contraste, que dão um equilíbrio no branco são o preto e o vermelho. Por isso que é interessante a gente saber as mensagens que as cores passam porque a gente acaba não usando elas em excesso e combinando ela com outras cores que vão passar a mensagem real que a gente quer mesmo. Então, saber que o branco representa feminilidade, só que em excesso ele pode passar uma mensagem de fraqueza, aí eu sabendo que a cor contrária que equilibra, né, o branco só é o preto e o vermelho, aí casa, né, a mensagem que a gente quer passar. Quando eu for falar do treto, vocês vão saber o porquê ele combina, é a cor oposta ao branco e que combina. E quando eu for falar do vermelho, vocês também vão saber qual que é a pool, porquê que elas são cores contrárias ao branco e que dão esse equilíbrio ao tom branco, à cor branca. A cor que não combina com o branco é o tom marrom, porque uma coisa não pode ser pura e suja ao mesmo tempo. Então, um acorde que não fica legal com o branco, um acorde que não forma um acorde legal é branco e marrom. Então, quando você for usar um tom ou for fazer uma combinação de cores que estejam branco e marrom, é bom prestar atenção para esse acorde, porque esse acorde não fica um acorde legal. Sempre quando a gente fala de cores, por isso que eu falei agora de falar acorde, eu lembrei, acorde é a melodia da canção, então é uma coisa que conversa, uma coisa armada, única mesmo, então as cores tem que ter esse acorde, então tem aquelas cores que fazem o melhor acorde e aquelas que não fazem um acorde tão legal assim. A cor branca também, ela representa aquelas pessoas mais passivas, aquelas pessoas mais de boas, as pessoas mais passivas e as pessoas mais tranquilas, então, ó, quem me conhece sabe que eu sou super passiva e super tranquila, então por isso que eu amo tanto branco, só que eu tenho que ter cuidado e equilibrar esse tom branco com outros tons, com outras cores, pra não ficar em excesso e passar uma mensagem que eu não quero, que é uma mensagem de fraqueza, né, quem quer passar a mensagem que é fraco. Agora vamos para o preto, né, a cor preta, que é a minha cor favorita também. Quando eu descobri, gente, que eu era da cartela de inverno profundo e que eu vi que na minha cartela tinha branco e tinha preto, eu fiquei super, super feliz, porque eu amo essas duas cores. É porque também, talvez seja porque eu seja alto contraste, né, o contraste ali, então, olha, é muito perfeito, assim, essa psicologia, você fazer essa análise, assim, da carteira de cores de acordo com a personalidade da gente, é incrível. Então, preto, a cor preta significa essa pessoa impenetrável e misteriosa, tudo a ver com inverno profundo, né, inverno profundo, pessoas misteriosas e fortes, então, essa pessoa impenetrável, essa pessoa forte, então, representa isso, a cor preta representa isso. É aquela cor, né, que representa o luto, que é o preto, e também que representa o poder, então, ela tem esse contraste, assim, né, então, você tem que também saber equilibrar o tom preto, tem que saber equilibrar para saber que mensagem você quer passar, você quer passar uma mensagem de poder, tem que fazer os acordes de acordo com as cores, de acordo com a mensagem que você quer passar. Um acorde que não fica legal é o preto e o amarelo. Gente, eu fiz esse curso da Célia, esse aulão de psicologia das cores, depois de uma viagem que eu fiz, a gente foi para Curitiba, até compartilhei com vocês aqui alguns vlogs, e eu tinha escolhido um look para mim, olha como é interessante, nosso subconsciente, eu tinha escolhido um look, uma camiseta amarela e uma calça preta, porque eu achei que ia ficar legal, sabe, porque nesse lugar que a gente ia visitar, tinham algumas coisas amarelas, eu queria usar algo amarelo para combinar. E a minha calça era preta, e quando eu coloquei a camiseta amarela, não ficou legal, eu achei que não ficou legal. E meio que inconsciente, eu acabei desistindo desse look. Quando eu fui fazer esse aulão da Célia, eu entendi por quê, porque o preto e o amarelo não formam um acorde legal, por isso que é bom a gente prestar atenção e ter a percepção das coisas, mesmo sem a gente ter, saber qual que é a nossa cartela, dá para a gente ter uma, se a gente auto se conhece, se a gente se observa, se a gente presta atenção nas mensagens do nosso cérebro, nas mensagens do nosso inconsciente, a gente acaba acertando. Então, o preto e o amarelo não formam um acorde legal, porque o preto representa esse poder, essa força, essa pessoa impenetrável, já o amarelo representa outra coisa. Pois esse acorde passa uma mensagem de infidelidade e de egoísmo. Quem quer passar essa mensagem, né? Eu não quero. Então, passa essa mensagem, o acorde do preto com o branco, tá? Então, vamos prestar atenção aí nos acordes que a gente faz. Quando eu for falar do amarelo, vocês vão saber o que o amarelo representa, né? Agora, vamos falar sobre o cinza, né? O cinza é um tom neutro, como eu já falei para vocês. O cinza entra ali dentro daqueles tons neutros e ele é diplomático com várias cores, ele combina com várias cores. Por ser neutro, ele combina com várias cores mesmo. Só que tem que ter cuidado para não usar ele em excesso porque ele passa uma mensagem e essa mensagem pode ser associada com falta de caráter e de sentimentos sombrios, tá? Então, por isso que é bom a gente saber o que cada cor, que mensagem cada cor passa para que a gente possa saber equilibrar, né? Não usar demais uma determinada cor, mas sim usar as várias cores ao mesmo tempo para equilibrar as mensagens delas entre si e a mensagem de uma forma geral que mensagem aquela cor está passando, aquelas cores estão passando. A dica é usar sempre, a dica que eu uso para mim depois que eu fiz esse aulão, a dica é sempre usar cores em acordes porque aí você acaba não errando e não usando em excesso determinada cor. Usando as cores em acordes acaba ficando mais harmônico porque as cores elas tanto passam mensagens positivas e em excesso elas podem passar mensagens negativas. Então fazendo acordes dá meio que um equilíbrio nas cores e aí você passa a mensagem realmente a mensagem que você quer passar. Esses acordes, gente, podem ser feitos tanto no vestuário como eu já falei falando mais uma vez, podem ser feitos tanto no vestuário quanto na maquiagem quanto nos acessórios, tá? No cabelo também, tudo. Nos acessórios cabelo, acessórios em geral. Então a gente pode usar esses acordes usar esses equilíbrios usar essas cores pra dar um equilíbrio um equilíbrio legal e a mensagem ser fiel realmente aquilo que a gente quer transmitir. Agora vamos falar do vermelho que é a cor que transmite a mensagem de todas as paixões, a cor de todas as paixões. O vermelho representa isso, paixão. É aquela cor que vai do amor ao ódio. Então é uma cor bem intensa. É uma cor que remete ao luxo, ao poder, à felicidade e perigo, segurança e desejo. Porém ela é ameaçadora, dominadora e agressiva. Então é a mesma coisa das outras cores. Tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado que usando em excesso pode passar uma mensagem que a gente não queira. Então tem que ter o cuidado. Mas eu amo o vermelho. O vermelho da minha cartela é um vermelho mais fechado, um vermelho mais escuro. Eu amo equilibrar, eu amo usar vermelho nos meus acessórios, na minha maquiagem. Na roupa também eu gosto. Agora vamos falar do rosa, gente, que é a cor do charme e da gentileza. O rosa também eu gosto bastante de rosa. Então a cor que representa aí ela vai do charme e a gentileza. O rosa clarinho passa uma mensagem de tranquilizador, de acolhedor, simpático, de uma pessoa acolhedora, uma pessoa simpática, uma pessoa calminha. Já o rosa mais forte, o pink, passa essa mensagem mais feminina, uma mensagem mais berrante. O pink ele grita nos olhos, ele é um pouco agressivo também, eu acho, se usar em excesso. Agora vamos falar do amarelo, o amarelo frio, que é o amarelo da nossa cartela. Toda a nossa cartela de cores do inverno profundo tem um amarelo, mas é um amarelo frio, um amarelo mais escuro, mas um amarelo frio. E esse amarelo passa uma mensagem de otimismo e de irritação ao mesmo tempo. Então você vê como que é interessante você estudar e perceber as mensagens que as cores passam, né? Então o amarelo, eu gosto bastante de amarelo, talvez por causa dessa questão do otimismo, mas eu percebo que quando eu uso um tom amarelo muito, muito assim, dá uma agitação, sabe? Então dá uma sensação de agitação, assim, talvez o amarelo seja interessante usar em acessórios, de uma forma mais sóbria pra não ser muito irritante ao olhar. Tanto que o amarelo é dito, né, como a cor mais ambígua. Então, por isso que tem que ter cuidado no amarelo, assim. O amarelo é dito também como a cor da inveja e da irritação, mas também é dito como a cor da iluminação. E como eu já falei, né, o amarelo também é conhecido, passa essa mensagem de iluminação, de entendimento. Então, talvez um acorde legal, na minha opinião, tá? Um acorde legal, assim, pra se usar como amarelo, um acorde legal seja amarelo com branco, porque branco é essa cor que passa calma, essa cor clara. Já o amarelo como essa cor, assim, de agitação, de animação demais, eu acho que o branco vai dar uma acalmada nesse amarelo. Então, fica um acorde legal o amarelo com branco ou também o amarelo com cinza. eu acho, na minha opinião, assim, fica mais agradável ao olhar e na mensagem que a gente passa. Agora, vamos falar do verde, gente. O verde é aquela cor maravilhosa que é aquela cor do equilíbrio, né? O verde, eu acho que todo mundo sabe que verde representa a esperança, representa um novo ciclo, representa a criação, representa a natureza. Então, o verde é uma cor que eu acho que agrada quase todo mundo, O verde, dependendo das características desse verde, se é um verde mais de acordo com a cartela de cores de determinada pessoa, por exemplo, o meu verde é um verde mais fechado, um verde mais frio. Então, acho que você encontrar o seu verde, o seu verde da sua cartela que representa a sua personalidade é muito interessante porque é uma cor muito, muito, assim, agradável, uma cor do equilíbrio. Essa cor da esperança passa essa mensagem de um novo ciclo e o acorde perfeito do verde é o verde com azul, meio que faz um sorriso. São cores análogas, cores que se conversam muito bem entre si. Então, esse acorde perfeito do verde com azul passa essa mensagem de alegria, essa mensagem de feliz, essa mensagem tranquilizadora. Para mim, que sou fleumática, o acorde perfeito é o verde, o azul e o branco. Nossa, são cores que me representam muito, 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 de acordo com a minha personalidade, são as cores que mais me representam e o acorde perfeito são essas três cores, o azul, o branco e o verde. É interessante a gente entender as dimensões da nossa cartela porque aí você não vai ficar preso na sua cartela de cores, tá? Tem um vídeo que eu explico para vocês, acho que no vídeo que eu descobri a minha cartela de cores e em um outro vídeo que eu gravei as melhores cores da cartela de inverno profundo. Nesse vídeo eu explico as dimensões da nossa cartela de inverno profundo, as minhas dimensões. Quando você entende as suas dimensões da cor, quando você entende as dimensões da sua cartela de cores, fica muito mais fácil você saber usar a cartela, sabe? Saber fazer os acordes, saber combinar as cores. Agora vamos falar da cor azul. A cor azul é a cor mais que agrada, a cor que mais agrada as pessoas. É a cor que mais é aceitável ao olhar das pessoas. É uma cor associada a Deus, é uma cor associada àquelas coisas que duram para sempre. Talvez seja por isso que seja a cor que mais agrada. Não é à toa, né? Que na natureza o céu é azul e tudo que é azul passa essa mensagem de durabilidade, passa essa mensagem de que tá tudo bem, tá tudo legal. O azul claro passa uma mensagem de mais pacífico, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais da paz. Já o azul marinho, um azul mais escuro, passa essa mensagem de uma pessoa mais intelectual, uma pessoa mais estudiosa, uma pessoa mais técnica, sabe? Daí esse azul mais forte passa uma mensagem de autoridade, passa uma mensagem de respeito. Tanto que eu utilizei essa técnica quando eu precisei na minha escola, onde eu trabalho, a gente tem abonadas e tem os dias que a gente pede vou dar um exemplo pra mim, já utilizando as cores aqui. Então, a gente pede abonada e a gente tem que falar com o nosso superior pra pedir autorização. A gente tem direito àquela abonada, mas a gente tem que pedir autorização pra determinar do dia que a gente vai tirar a nossa abonada, a nossa falta abonada. Então, no dia que eu fui tirar e nesse dia eu tenho terrier também, né? Que quando a gente trabalha na justiça eleitoral, então eu tinha dias de terrier, então eu queria pegar dois dias de terrier seguidos, mas não abonada que eu poderia, legalmente eu posso, só a diretora autorizar. E nesse dia que eu vou fazer esse pedido, eu pesquisei, eu não sabia minha cartela de cores ainda, isso foi em 2019, a gente ia viajar pro Chile e eu usei essa técnica, essa estratégia, na verdade, de usar a cor pra influenciar quando você vai fazer determinada coisa e deu super certo. Eu fui com um azul amarinho bem escuro, sabe? um azul marinho assim que impõe respeito, autoridade de segurança. Aí eu fui falar e falei, deu tudo certo, foi autorizou. É difícil autorizar vários dias assim, quando você pega vários dias seguidos de dias que você vai tirar que você não vai trabalhar, mas deu super certo e eu acredito muito que boa parte desse que deu muito certo foi da cor. As cores têm essa influência, elas passam essa mensagem, de aquilo que você quer passar mesmo, mensagem que você quer passar, você pode usar esse recurso da cor pra vida. Agora vamos falar da cor violeta. Eu amo a cor violeta, é uma cor muito, muito linda, assim, a cor da magia, a cor dos sentimentos, a cor que passa os sentimentos, passa essa mensagem de uma pessoa que tem muitos sentimentos, que é intensa. É uma cor ambivalente, né? Quem é alto contraste vai saber o que isso quer dizer. É uma cor que vai de um polo a outro. O violeta, né, é a junção do vermelho, que é aquela cor intensa com o azul. Então, a mistura do vermelho com o azul dá a cor violeta, então dá aquele contraste, dá aquele equilíbrio, dá aquela cor ambivalente mesmo. Que é a mistura da cor azul e a cor vermelha, que é a cor masculino com o feminino, que junta, que dá o violeta. Pode passar uma mensagem de sensualidade, pode passar uma mensagem de espiritualidade. Quando ela for mais, muito escura, esse violeta, passa uma mensagem de poder e ambição. Quando esse roxo, quando esse roxo for mais clarinho, que vai se tornar um lilás, vai passar uma mensagem de delicadeza, de romantismo. Eu amo a cor violeta. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje, compartilhando com vocês essas cores, a psicologia das cores. Muito interessante, é um universo, se tem muita coisa para falar de cores, se você for parar, for sentar para ver mesmo, é muito, muitas cores. Eu falei aqui só um pouquinho, eu falei das cores que eu mais gosto, das cores que eu mais uso dentro da minha cartela de coloração pessoal, que é a cartela de inverno profundo. Então eu passei, eu compartilhei com vocês as mensagens que essas cores passam, os melhores acordes entre essas cores e as mensagens que esses acordes podem passar. Mas dá para explorar muito, muito, muito mesmo as mensagens que essas cores passam, as mensagens que a gente quer passar utilizando essas cores. Então é um universo muito grande, sim, que dá para explorar bastante. Então se você não assistiu os meus outros vídeos, eu vou repetir mais uma vez, assiste para você entender se você gosta desse assunto de coloração pessoal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.